Fala aí pessoal, belezinha? Diretamente do meu melhor estúdio, Natureza, com minha bike. E o assunto de hoje é um assunto polêmico, vamos falar sobre pneus. Eu estou aqui com os dois pneus da Goodyear que chegaram há pouco tempo no mercado, já estão causando um alvoroço, porque são pneus bem interessantes e tem um preço justo. Hoje em dia a gente tem pneu aí batendo na casa de 600, 700 reais. É muito caro, né? Então, se a gente conseguir encontrar um pneu que tenha bastante tecnologia, bom desempenho e seja um pouco mais barato, sem dúvida, vale a pena demais. Eu sei que você que pesado há muito tempo já tem sua opinião formada sobre qual pneu que gosta de usar, sobre a marca que prefere, mas é bom sempre estar com a mente aberta para as novidades no mercado, porque tem muita coisa boa chegando. Afinal, as tecnologias não param, né? E os pneus que eu estou utilizando há algum tempo, e hoje eu vou falar para vocês aqui no vídeo, é o Goodyear Escape e o Goodyear Peak. São dois pneus bem interessantes. Eu vou falar um pouquinho de cada um, para que eles são mais indicados, um pouco da tecnologia, do preço, e vocês vão saber aí se é um pneu que vale a pena ou não para vocês. Já posso adiantar uma coisa, é um pneu muito bom. Já rodei com ele em todo tipo de terreno. Aqui onde eu estou hoje é uma trilha muito técnica, que tem muita parte com lama, raiz, tem salto, rock and garden, tem de tudo. E ele realmente é um pneu muito bom, que passa uma segurança enorme. Então vamos lá, após a vinheta, eu continuo falando aí sobre os pneus da Goodyear. Tamo junto e de bike na montanha. Pessoal, eu vou começar falando aqui sobre o pneu dianteiro que eu estou utilizando, que é esse daqui, que é o Goodyear Escape. É um pneuzão, como vocês podem ver. Esse aqui é 2.35. A primeira coisa que a gente nota quando bate o olho nele, são os cravos mais altos, está vendo? É um pouco mais espaçados, né? Exatamente isso já é uma das características dele, que é mais realçado. Ele é um pneu off-road, né? Afinal de contas, a maioria dos pneus de MTB são off-road, são pneus para andar na terra. Esse é o Escape. E ele é o Ultimate TC, que é o Tubeless Complete, né? Que é um pneu pronto para você já colocar o Tubeless. Esse aqui, o Escape, ele é um pneu mais versátil. Depois eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o PIX, vocês vão entender por que eu digo que esse é mais versátil. Ele é bom para todas as condições. Ele, como tem os cravos mais largos e mais altos, mais espaçados, você consegue utilizar ele em cascalho solto, terra. E até quando tem lama, né? Quando a lama é muito pesada, óbvio que ele não vai dar conta do recado. É só mesmo aqueles pneus de bike de downhill. E ainda assim, dependendo da situação, nem eles aguentam tanta lama. Então, esse aqui, mas como ele já é um pouco mais alto e tem os cravos mais espaçados, ele é um pneu bom para ter períodos de chuva, onde você vai pegar trilhas com mais lama. Acabou de rolar aqui agora o Desafio dos Gigantes no Petrópolis. E eu fiz até um Heels, está lá no meu Insta, que bombou muito. Que era a galera caindo num ponto de lama. Cara, aquele ponto estava muito crítico. Ali, acredito que pneu só de downhill conseguiria ter um pouco de aderência. Mas um pneu desse aqui, com certeza, não agarraria tanta lama nos cravos. Tem muita gente que não está conseguindo girar a sua roda, porque estava agarrando tanta lama que o pneu ficava dessa grossura. Ele nem conseguia rodar aqui. Então, quando o pneu tem esses cravos mais espaçados, a lama não fica tão agarrada. Quando você vai rodando, ela vai soltando, né? Quando o pneu tem os cravos mais juntos e com menos espaço, ele vira uma crosta, né? Faz uma prasta no pneu todo, que não é o caso desse aqui. Esse daqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Eu andei no mesmo lugar. Olha como aqui tem alguns pontos que tem um pouco de terra. E olha no de trás, como já tem bem mais terra, tá vendo? Uma agarrada entre eles. Isso é devido ao espaçamento. Então, esse aqui é um pneu bem versátil para todo tipo de trilha. Só que, quando você pensa aí em rolagem, ele vai perder um pouco em relação ao pique, por exemplo, que está ali atrás. Porque ele é um pneu mais cravudo. Então, ele vai agarrar mais. Ele foca em aderência, em grip. Então, quando você estiver querendo muito desempenho de velocidade, se você for andar em estradão, ele não é um pneu recomendado. Ele é um pneu recomendado exatamente para você que pega trilhas, single track. E aí, você precisa realmente de ter essa aderência maior aí para mais segurança, mais estabilidade e ter mais controle na sua pilotagem. Então, quando você pega um estradão, esse pneu aqui já não é o perfeito. Vai muito bem, tanto que eu já andei e gostei bastante. Eu, particularmente, prefiro sempre ter um pouco mais de grip. Eu gosto muito. Mas, se você é o cara que só faz o X-Sezão mesmo raiz, que é a estradão, esse aqui é um pneu que talvez vai ser um pouco pesado para você. Falando em peso, ele pesa 876 gramas. Eu não considero um pneu pesado. Tem pneu aí que é 1 kg, 1,1 kg. Porque esse aqui é um pneu quase trail. Quase trail porque ele realmente é mais largão. Tem essa pegada aí mesmo para você subir montanha, descer bem. Só que o pneu trail, ele já é mais cravudo, é mais pesado. E tem os cravos ainda mais espaçados e maiores. Então, ele é um pneu trail. Ele quase... Ele aceita, sim, talvez, ali um all-mountain. Acho que dá tranquilamente. E também faz um XC. Então, por isso que ele é um pneu muito versátil. Eu gostei bastante disso. Falando mais um pouco sobre as tecnologias dele aqui. Olha, ele tem um composto que é o Dynamic All-Terrain. Que é praticamente dinâmico em toda a terra, em todo o terreno. E esse composto é formado para equilibrar aderência e eficiência. E vou falar para vocês que eu sinto exatamente isso. E ele tem aqui na lateral, está vendo? Olha, toda desenhada aqui. Bem bonito, inclusive. A tecnologia Wall Protection. Que aqui nas paredes tem uma proteção superior, né? Para evitar furos e rasgos. Então, quer dizer, é um pneu bem robusto. Já estou rodando com ele há algum tempo. E pego muito asfalto. Infelizmente, não queria, mas eu pego. Ainda tem pelinhos aqui nos cravos. Então, quer dizer, é um pneu que já se mostrou resistente. Muito fácil de colocar o tubeless. Eu não precisei nem fazer aquela manobra que eu faço. De colocar uma câmera de ar para ele encaixar. Eu coloquei ele aqui com a fita, com tudo mais. E aí já enchi. Ele já bateu direitinho, encaixou aqui. Depois eu fui e botei o selante pela válvula e ficou perfeito. Então, é um pneu excelente. Eu gostei realmente demais. E eu sou um cara que pega o trilha técnica, faz qualquer tipo de pedal, bem. Só que em estradão, geralmente, curva em alta velocidade. Eu tenho uma certa dificuldade, um pouco de medo. E ele é um pneu que me dá uma segurança. E eu estou conseguindo aumentar a minha velocidade nas curvas. Então, ele realmente é aquele pneu que você sente que está te segurando. Que vai te manter ali inteiro. E quando você faz a curva e deita um pouco, os cravos laterais aqui já entram em contato com o terreno. Então, você não perde a frente de jeito nenhum. Eu estava utilizando antes dele o Continental Cross King, né? Que até parece um pouco no desenho, só que ele é mais quadrado. Esse daqui é um pouco mais arredondado, tá vendo? Tem alguns que são bem quadradões. Esse não, ele ainda tem um design um pouco arredondado. Então, isso faz com que os cravos laterais entrem em contato com o solo mais rapidamente. Quando você deita um pouco, você já encosta ele na terra. E já sente a segurança, né? E ele segurando ali realmente a roda. Então, é bom demais. Então, é bom demais. E como eu disse pra vocês, a gente está numa era de pneus muito caros. Então, a gente conta pneu por 600, 700 reais. 500 e pouco, já acho caro. Esse aqui, ele custa lá no site da RPC, né? Que é a parceira do nosso canal. 431, e lá tem aquele cupom de desconto nosso, que é o de bike na montanha, que dá 10% de desconto. Ele vai cair pra 387. Eu acho que é isso. Então, pô, menos de 400 reais no pneuzão desse. Da Goodyear, né? Que é uma marca que nem precisa apresentar, né? Que dispensa comentários. É uma marca excelente. E o pneu já está se mostrando pra ser muito bom. Cara, realmente, está muito barato. Por isso que eu falo em custo-benefício, em produto que vale a pena. Agora, a gente vai falar sobre esse pneu aqui, ó. Que é o Goodyear Peak. Esse já é um pneu que está em alta. Tenho visto muitos atletas utilizando. Esse é um pneu que está encauzado mais alvoroço até do que o Escape. Porque esse é aquele pneu XCzão mesmo, raiz. Esse aqui também, ó. É o TC, que também é o Tubeless Complete, né? Pronto pra tubeless. Esse é 2.4. E ele já tem um design arredondado. Vou mostrar pra vocês, tá vendo? Ele é bem arredondado. Ele já tem cravos mais estreitos, pouco menores e mais próximos. Então, esse é aquele pneu realmente que foca em desempenho. Lá no site da Goodyear, eles falam muito sobre ser um pneu que tem foco em eficiência, rolamento, tração, durabilidade e facilidade de uso. Esse é um pneu excelente pra estradão, pra pedais de longa distância, maratonas. E eu utilizo ele na traseira exatamente porque eu gosto de botar um pneu que tenha maior rolagem na traseira. Que é onde a gente bota mais torque, né? Então, se aqui a gente tem um pneu tipo Escape, eu acho que já não ficaria legal. Eu não botaria pra andar de XC um Escape na dianteira e na traseira. Mas eu colocaria um pique na traseira e na dianteira também. Porque esse é um pneu que vai bem das duas formas, tranquilamente. Ele é um pneu que também traz essa segurança, porque esses cravos laterais aqui dele são saltados, tá vendo? E ficam bem pra baixo aqui. Então, quando você deita um pouco, você já sente ele tracionando. Então, ele é muito bom. E os cravos aqui da banda de rodagem dele são mais juntos e ele não escorrega. Então, eu tenho sentido muita confiança nas subidas técnicas com lama. Ele dá aquela segurada perfeita pra você pedalar e não perder potência. Então, realmente é um pneu muito bom pra traseira. Como eu mostrei ainda há pouco, ele agarra um pouco mais de lama. É normal, porque ele tem cravos menores e mais coladinhos. Isso vai acontecer, realmente. Uma coisa que eu não falei e tem que ser falado. Ele é um pneu muito confortável. Os dois são. Esse aqui é até um pouco mais macio. Eu tenho utilizado 23 PSI, mais ou menos. Aproximadamente isso nos dois pneus. Então, eu tenho visto já uma galera utilizando ele na dianteira e na traseira. Se você quer uma bike que seja muito rápida, aconselho você colocar um desse na dianteira também, que vai ficar excelente. Mas, como eu disse, eu sou o cara que prioriza um pouco mais de segurança na dianteira. Porque se você perder ali, já era. Aqui você pode dar uma derrapadinha ou outra, que tá tudo em casa. Você segura. E, às vezes, é até necessário mesmo que você dá uma derrapada pra fazer uma curva mais encaixada. Ele também tem aquele composto que é o Dynamic All-Terrain Multidimensional. Que ele é ótimo para competições de XC. Isso é o que tá dizendo no site. Ele tem a proteção lateral de 120 TPI. Também é informado que é um pneu que é bem resistente. Não vai furar à toa aqui nas laterais, nas paredes, né? Que é uma coisa que acontece muito. Eu posso dizer que eu já dei várias porradas em várias pedras. E, até agora, tá em ótimo estado, né? Vamos ver até quando. Mas, também, em questão de durabilidade, é a mesma coisa que eu disse pro da frente ali. Se você olhar bem aqui, né? Tem até alguns cabelinhos aqui, tá vendo? Parece que vai render bastante. E o peso desse bichão aqui, ó. Tá anotado aqui. 748 gramas. Ele é quase 100 gramas mais leve que o dianteiro, né? Afinal de contas, o Escape, ele é um pneu mais grossão, né? Mais parrudo. Não só no material, mas nos cravos, né? Esse aqui já é um pneu um pouco mais leve. E tem essa característica, às vezes, de ser um pneuzão de XC. Ele é ótimo pra subir, ótimo pra subir. E tem achado ele muito seguro também pra descer, pra estradão em alta velocidade. Então, cara, eu realmente tô falando isso aqui pra vocês. Quem anda comigo sabe que eu não sou um cara de ficar falando mentira. Quando o pneu é ruim, eu falo mesmo. Assim como eu já utilizei outros pneus que falei aqui que eram muito ruins. Cara, eu tô gostando muito do pneu. Porque eu tô sentindo, realmente, melhora na minha pelotagem. Quando você sente uma melhora na sua pelotagem, quando você consegue deitar mais numa curva, quando você consegue entrar mais rápido, quando você sente essa confiança, automaticamente você vai pedalar melhor. Então, é isso que a gente procura num pneu. Um pneu que seja bom, que você tenha desempenho. Então, eu achei que ficou perfeita essa combinação aqui do Escape com o Peak. Tem ele com a banda bege, né? Com essa banda marrom, como tá aqui. Mas tem preto também. Os dois, na verdade, tem tanto preto quanto marrom. E ele também custa os mesmos R$ 431,00 lá no site da RPC. Que aí você bota os 10%, vai pra R$ 487,00 ou R$ 8,00, por aí. Uns quebradinhos. Então, é um pneu muito bom. Você vai conseguir os dois pneus aí pagando menos de R$ 800,00. Você vai botar a tua bike aí com um pneu novo, top, sapatada, que vai aguentar mesmo muita trilha. Eu já posso garantir pra vocês, por tudo que eu já fiz com os pneus, que são pneus excelentes. Talvez se a galera estivesse usando esse par de pneu aqui lá no desafio dos gigantes, que o Roland Taipava no último final de semana, não teria tido o perrengue que teve. Mas é claro, né, que esse setup aí, quem tem condição de mudar pneu, é só os atletas mesmo de elite com maior grana, com equipes fodas por trás. Eu tô falando isso brincando, mas se você pode já optar por um pneu que aguente um pouco de tudo. Principalmente como aqui o Escape, que ele é realmente muito versátil, ele só vai te facilitar. Chegou na chuva, pegou lama, tá tranquilo. Tá no estradão, tá tranquilo. Tá no asfalto, vai tá tranquilo também, né? Claro que esses pneus aqui são pneus pra MTB, mountain bike, montanha. Então, todo esse tipo, todo pneu de mountain bike não é específico pra asfalto. Ele vai rodar, porque tem que rodar, obviamente. Mas, ele aumenta o desgaste no asfalto, ele às vezes pode ficar um pouco mais pesado. Porém, ele vai fazer o papel dele também. Mas quando você bota na montanha, aí, irmão, são outros 500. O sol já tá caindo, daqui a pouquinho é noite, então é hora de partir. Bom, pessoal, pra quem quiser comprar os pneus, eu vou deixar o link lá da RPC. Só chegar lá, jogar nosso cupom, aproveita. E esses pneus aí são excelentes, estão super aprovados. Pelo de bike na montanha. É isso, até o próximo. Espero que você tenha curtido. Valeu! Tchau! 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 Tchau!